No ato da apresentação do título ou documento de dívida, o apresentante declarara expressamente, sob sua exclusiva responsabilidade, diversas informações como o nome e endereço do devedor, mas não necessitara informar se o protesto é para fins falimentares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 23. Parágrafo único somente poderão ser protestados, para fins falimentares, os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar.